Nossa, doutora, eu não tô aguentando aqui a coceira dessa placa na minha pele e eu tomei um antialérgico. Tomei um Apocuel. Na hora. Acabou. Acabou. Vai ter que fazer de novo o teste, porque o organismo já mascarou tudo aquilo. Então, ele te atrapalha. Ele foi feito pra dar uma paz pro tutor, que não existe. A média e longo prazo não existe. E outra, quanto mais tu medicar, mais demorado é a resposta dele com o natural. Olá! Boa tarde! Que fim de tarde maravilhoso pra gente iniciar o nosso quadro, né? Papo com o tutor. Onde eu consigo dar pequenas amostras de como é que é que o tutor, ele precisa proceder. Qual é o caminho que ele deve percorrer numa jornada pra chegar no controle do pequeno dele. E nesse quadro, pra quem não conhece, não participou da última vez. Ele... Eu vou trazer tutores aqui que atravessam em alguma etapa na jornada dos seus filhos de alergia. Em várias fases. Mas a gente vai comentar hoje como uma tutora que ela passou por um tempinho aí de problemáticas e é a Priscila. Então a gente vai começar a conhecer um pouquinho sobre a história dela, a jornada que ela atravessou até aqui e fiquem ligados em tudo que a gente falar, porque são esses os passos que a gente vai precisar percorrer pra chegar ao controle de um animalzinho alérgico. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bom, Priscila? Prazer te conhecer. Tudo certo. Prazer. Cadê o motivo da gente estar aqui? Tá aqui. Peraí. Ralf, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Meu Deus, é pesado. É, é pesado. Aqui, ó. Meu Deus, é um bulldog. Oi, gordo. Você tá bom, meu filho? Você é possessiva com a sua mãe? Você quer ela só pra você? Fala, eu sou. Eu sou o amor da mamãe. Que lindo. Então, Priscila, de onde é que vocês são? Então, a gente é de Vila Velha, Espírito Santo. Olha, a Conterrâneos. Legal. Foi o melhor da minha mãe todinha, da dia de Espírito Santo. Sério? Sério. Deixa eu te falar. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui pra eu entender um pouquinho do que foi que tu passou até então com o Ralf, pra gente começar a organizar algumas coisas. Tudo bem? Tá bom. Perfeito. O Ralf tem quantos anos hoje? Ele tem um ano. Ele fez um ano agora em fevereiro. Começou cedo então, né? Isso. Mais ou menos quantos meses ele tinha quando começou a primeira crise, o primeiro sintomazinho ali? Ah, uns sete meses mais ou menos. Foi em outubro do ano passado que ele começou a ficar mal. É recente então. Tá. Até lá, ele sempre foi completamente normal? Ele não apresentava nada assim de comportamento alterado? Então, eu comecei a notar quando eu troquei de uma ração pra outra e aí ele começou a ficar com aquelas bolinhas no corpo, como parecia uma espinha. Aí eu troquei de novo e aí melhorou. Mas depois de um tempo aí começou a desandar tudo. Entendi. Aí agora já faz uns dois meses que eu estou dando alimentação natural pra ele e eu percebi assim uma diferença enorme logo, assim coisa de 70%. Ainda apresenta algumas coisas, tipo otite ainda bem assim grave, direto fica balançando a cabeça, coçando, isso. E lambentura de pata. Já ia te perguntar, ele lambe as patas? Sim, lambe. Antes era muito mais, ainda lambe, mas não tanto. Melhorou bastante. Isso. Quando você fez a troca da alimentação natural, tu chegou a fazer um processo de exclusão ou tu só passou da alimentação industrial pra natural? Tem tudo lá misturado? Tem tudo lá, mas eu fiz numa nutricionista, né? Mas não foi de exclusão? Não. Ela falou, vai começando e se você observar que tem alguma coisa aí a gente vai cortando. Mas eu, ele melhorou muito só com a exclusão da ração mesmo. Emagreceu pra caramba também. É. Não é emagrecer, né? Desenchou. Sim. Mas assim, ele agora já tá bem melhor. Eu pretendo continuar assim, que ele fique bem. Porque é desesperador quando ataca, dava aquelas bolas assim, sabe? No corpo dele. E eu não sabia o que era. No corpo, né? Isso. Fica cheio de nodulação assim. Exatamente. Era desesperador. Caía muito pelo. Isso. Caía muito pelo. E cheguei a passar em vários veterinários, até dermatologista. Aí ela fez... Ela falou, ai, dá aquela ração hipoalergênica. Só que ele comeu duas semanas e depois não quis mais. E daí ela falou, ah, não tem o que fazer. Eu falei assim, gente, como assim? Não tem o que fazer? Não existe isso. Aí me deu um apokéu, né? Aí taquei um apokéu nele. Mas melhorou. Ficou ótimo. Eu tirava, voltava de novo. Eu ainda tenho um apokéu aqui em casa. Mas é assim, é quando ele tá bem alérgico, com uma... Bem assim, eu dou um... Uma crise atacada. Eu dou um. Aí espera um pouco, mais uns três, quatro dias. Aí eu vou observando. A tua conduta hoje, então, é... Quando ele intensifica, a única coisa que tu consegue recorrer é o apokéu. É. Ao veterinário. Tá. Tá totalmente dependente ainda. Ele tá hoje sob efeito de medicação? Você falando... Então, eu dei pra ele ontem. Tá tacadinho, né? Eu vi que o focinho tá todo rojadinho. Isso, porque ele coça e daí foi uma ferida no nariz. E aí, assim, tá secando, ele coça de novo. Aí, fere de novo. Fere ali de novo. E a orelha tem dia que tá tudo bem. Tem dia que ele acorda, assim, chacoalhando, chacoalhando, coçando. E aí, ele coça, fere a orelha. Eles coçam muito forte, né? Muito. E a unha toda cortada. Mas, assim... E aí, assim... Quando não é lá, ele se esfrega nas coisas. Isso, exatamente. Tá, entendi. É uma coceira mais intensa. Beleza. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui do que eu suspeito da história que tu me contaste. Tu nunca paraste pra perceber... Primeira coisa. De quais proteínas é feita a alimentação dele? Vamos começar a falar sobre o pilar da alimentação adequada. Do que proteínas tem dentro dessa comida que tu compras? Então, eu tô fazendo, né? Por enquanto. Eu coloco carne, né? Carne moída. Eu tô dando pra ele. Isso, bovina. Aí, eu dou patinho ou açaí. Às vezes, eu dou fígado, né? De boi também. E hoje, eu dei um pouquinho de frango. Arroz integral daí. Aí, eu coloco chuchu, abobrinha, cenoura. Tô dando agora pra testar. Porque quando eu passei na dermatologista, ela falou que era alergênico. Aí, eu tirei. Mas agora, eu vou ver como é que ele se comporta. Ela chegou a fazer algum exame nele, assim, pra alergia? Pra dizer que ele tinha alergia a isso, assado, cozido? Não. Só fez raspagem lá. Tá, os bássaros. Aí, falou que ele tinha... Malastésia? Bactéria? É, bactéria simples e fungo, não sei das quantas lá. Só isso. Tá. Umas levedurazinhas. Tá? É comensal da pele. Nem te preocupa com isso, porque isso vai... É. E aí, eu tenho que te ensinar como organizar isso de forma natural. Ele faz o... A gente vai chegar lá no quinto pilar. Mas eu queria me concentrar um pouquinho no quarto aqui. Tá. Então, não é... Só entrou agora o frango. Não é costume tu tá bicando o frango, assim, eventualmente? Não. Não. Ele tá direto no quinto bovina. Isso. Nunca entrou um peixe, um porco, nada? Não. Mas tem dia que eu faço pra mim o peixe, aí eu faço pra ele, entendeu? Aí eu já misturo ali. Então, tu tá meio que um dia isso, outra semana ali... Tá. Beleza. Primeiro ponto que eu vou começar a organizar pra ti. Quando a gente tem um animal alérgico, o veterinário, ele não vai conseguir fechar o diagnóstico pra ti sem estar observando esse animal 100%. E é por isso que ele implementa um monte de exames. Mas esses exames básicos que a doutora fez, eles não servem pra diagnosticar. Só servem pra dizer quem é que tá ali naquele momento atrapalhando. Porque quando a pele desajusta, a gente tem uma infecção associada, que são essas placas, esse desajuste da pele toda. Mas tu precisas ter uma observação alinhada da dieta dele. E geralmente quando a gente tem alergia animal, a gente tem alergia alimentar animal, a gente tem alergia proteína de origem animal, que nem os humanos. Então, se tu colocares muitas fontes proteicas pra um ser que não vai te falar quando coça mais, quando coça menos, o que caiu bem, o que não caiu, tu vai ficar um pouco perdida. Porque a gente precisa de três fatores pra estar organizando as reações alérgicas. A sensibilidade, a quantidade ingerida e o tempo de exposição. Então, por exemplo, se ele for muito, 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 muito sensível a porco, um pouquinho que ele come pode gerar as bolinhas todas. Agora não, ele não é muito sensível, mas ele comeu um potão de porco. Estou te dando só um exemplo, tá? Ele comeu um grande volume de porco, então ele comeu mais do que a quantidade que ele está acostumado no dia. Então, esse volume pode trazer uma reação. Não, Thaís, ele está comendo dentro do organograma de quantidade que ele precisa comer, porém ele está comendo o porco há três semanas. Então, se ele não é muito sensível, essas três semanas de pouquinho em pouquinho todos os dias, em algum momento pode pipocar. Então, tu sempre fica ligada nesses três fatores pra eu te observar. E esses três fatores, tu tem que pesar ele de forma mais individual, porque vai ficar mais claro pra eu te observar. Se tu mistura proteína X com proteína Y, tu não vai saber quem que foi. Entende? Eu entendi. Então, a primeira dica que eu vou te dar com relação à alimentação é individualiza a comida dele e segue por um tempo. Estabelece um tempo pra ti, um tempo pessoal. Thaís, eu vou me propor a fazer 15 dias isso aqui. Por que eu estou falando tempo pessoal? Porque tem animal que tem muita sensibilidade e com 24 horas está todo empipocado. Tem animal que não tem tanta sensibilidade, mas precisa de um volume de um tempo maior. Então, tu vai ter que começar a observar se aquele teu teste, que tu está fazendo um teste, ele vai te levar à resposta que tu queres gradativamente. Thaís, quanto tempo eu tenho que esperar? Tu vai ter que observar o padrão que ele vai estar estabelecendo. Mas é o primeiro ponto forte que tu tens que fazer é isso. Deixar claro o teu teste. Individualiza essas proteínas. Agora, com relação à tua cenoura, outras verduras e legumes, de fato, ela não está errada. Existe essa situação. Eu já vi muitos casos de animais terem alergia à cenoura. A milho, a o que mais, chuchu, pepino. Então, tem umas coisas assim bem estranhas, mas não é o padrão. É uma coisa que acontece um pouco mais assim de exceção. Agora, a proteína é padrão. Então, se ele apresentar alergia, ele vai apresentar algum tipo de proteína. E aí entra as tradicionais, né? Boi, que é o que a gente geralmente faz de cara. O frango tem muito preconceito, né? Eu acho que tu fica com medo de dar o frango. Sim, eu fico. Eu fico com medo. Mas assim, eu também fico com medo de faltar proteína para o corpo dele, entendeu? Então, eu fico, ai meu Deus, será que eu dou só a carne? Daí eu fico pensando, ai não, eu vou dar frango um pouquinho, vou dar... Para suplementar tudo. Mas eu já dou o ômega 3 para ele na alimentação. E também suplemento com aquele food dog. Food dog. Outra pergunta. Tá balanceado pelo nutricionista ou tá na tua cabeça? Não, ela passou todas as quantidades certinhas. Ah, então tá, beleza. Outra pergunta. Eu faço certinho na balança, tudo. Lindo. Deixa eu te perguntar outra coisa. O teu food dog, ele é com proteína ou sem proteína? Ai, não sei. Vai ler bula. Vai lá pro teu pote depois da live. É o food dog de manutenção. Tava escrito isso. Tem três tipos de food dog. O geriátrico, o sem proteína, zero proteína e o com proteína. Então, o zero proteína é para quem faz exclusão alimentar e precisa dos polivitamínicos todos. Então, como tu tá agora entrando num período de teste, tem coisinhas que tu precisas alinhar. Tá? Então, exclusão de proteína, tu tira todo tipo de proteína. Thaís, mas eu tô dando proteína de peixe no óleo de peixe. Normalmente, os óleos, eles não interferem. Nessa questão alérgica. Se ele tiver uma reação ao óleo de peixe, vai ser uma reação entérica, né? Uma diarreia, alguma coisa assim. Mas, normalmente, os óleos, eles não entram na questão alérgica. Sim, a proteína em si. Mas, também, é uma suspeita. Thaís, mas tem essa proteína aqui. Suspende uns dias. Observa. É sempre... Tu tira uma peça e observa o resultado daquela jogada. Tá? Então, esses pontos são muito importantes. E o que mais? Ele tá sentindo muita fome. Como é que tá essa questão dele? Ah, Bulldog sempre sente fome, né? Nossa. É o dia inteiro com fome. Mas, aí, eu dou só de manhã e à noite a comida dele. Não dou outro horário. Extra. Tá. Bulldog é danado. E animal com fome é três vezes mais danado. Tu sabes ou suspeita se ele tem o hábito de roubar coisas? Não. Nada? Super tranquilo. Não revira lixo? Não rouba... Não, porque quando eu vejo que ele tá fazendo alguma coisa, eu começo a chamar a atenção dele. Daí, ele vem pro meu lado. Já para. E a gente não deixa nada no chão por causa disso mesmo. Porque a gente, quando ele era menor, ele era terrível. Então, agora, assim, é bem tranquilo. Mas, ele fica assim. Caiu... Quando eu tô cortando a comida dele, caiu no chão, ele já vem e pega o jeito que tá. Tá correndo, né? Vou te dar uma dica com relação a isso. Tu sabes que na cozinha da nossa casa, a gente tem muitas fontes de contaminação, né? Então, com relação à limpeza do ambiente onde tu tá cozinhando, é importante porque eles têm o hábito de lamber chão. Então, às vezes, a sensibilidade é tão grande que isso pode ser também um fator. Então, tu tens que associar um outro ponto que a gente vai falar aqui também, que é o quinto pilar, na hora de fazer a alimentação dele. Então, não deixe... Ah, Thaís, não tem como. O tempo todo a gente tá cozinhando, tá caindo, tá saindo cheio, tá espirrando coisa no chão. Restringe o espaço. Durante teu período de exclusão. Não precisa ser rotina pra vida isso, não. É só pra tu ter clareza com relação ao que tu vais fazer sobre o teste alimentar dele. Tá? Tá bom. Então, esses detalhezinhos aí de suplemento, a proteína, o ambiente que tu tá fazendo, se ele rouba ou não, são importantes pra gente fazer um bom teste. Tá, vamos dar uma continuidade. Ficou claro? Tem mais alguma pergunta com relação à alimentação? Não. Ficou tranquila? Uhum, fiquei. Perfeito. Então, vamos lá da continuidade. Como é que tá a questão de higienização dele? Qual é a tua rotina de banho, primeiro? Primeira pergunta. Eu dou banho nele de 15 em 15 dias, mais ou menos. Eu tento me organizar pra não passar muito e nem ser muito antes. E aí, no começo, foi passado pra ele aquele clorestein, né? Como sempre. Passaram isso na crise, aí eu uso. Só que daí eu escutei falar também que não é bom manter ele sempre. Que daí é bom revesar com o shampoo quando não tá na crise. Aí eu tô usando o meu... O que eu já usava antes mesmo, que é o shampoo Johnson. Aquele é amarelinho? Isso, que é o neutro. É. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, ah, vou usar esse mesmo porque não sei o que fazer mesmo. Tá, tá perdida. Tá, deixa eu te falar. Além dessas duas coisas, tu faz mais alguma coisa relacionada à higienização dele? Nesse intervalo, quando ele fica um pouquinho sujinho, assim, eu dou banho nele. Não é banho, né? É um banho de gato, que chama. É. Com vinagre e água, só. Vinagre de maçã. Coloco um pouquinho, assim, na água e vou só passando nele pra tirar o cheiro mesmo. E sai um pouco do cheiro forte. Cheiro forte. Como é que tá? Bora trabalhar um pouquinho em inspeção. Me conta como é que tá entre os dedos dele. Então, fica bem vermelhinho. Ainda mais quando ele dá uma coçada. E ele lame bastante, né? Então, fica bem, assim, vermelho. Tá inchado já? Ai, não reparei nisso se tá inchado ainda. Dá uma olhadinha depois se tu sente que a patinha dele tá muito quente. Se ela tá, não só... Tá vermelha, é. Tá vermelha, tá intenso. Chega a ter como se fosse uma secreção lá dentro, assim? Algo mais grudentinho, com uma coloração diferente? Nunca, nunca reparei nisso, assim. Não. Lesão, feridinha, bolinha, espinhazinha, cisto. Não. Já aconteceu? Não. Ótimo. As unhas dele, a junção entre a unha e o dedo, ela está escurecida ou tem algum tipo de secreção? Acho que essa pessoa sabe me responder. Acho que não... Pelo que eu observo, não. Parece que tá vermelho e branco mesmo. Normal. Normal. Tá. Ele lambe as duas da frente ou ele lambe as quatro patas? As quatro. As quatro patas, tá. Ele reveza. Cada hora ele lambe uma. Lambe uma. Ele lambe ou ele mordisca? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Perfeito. Ele já tem possessividade pela pata? Na hora que tu vai pegar e ele puxa? Sim. Eles não gostam que a gente faz nada. Que a gente faz orelha, vai limpar a orelha, ele não gosta. Passa nas dobrinhas dele, ele não gosta. Na pata também ele fica bravo com a gente, mas a gente faz. Bruto, bruto. É, não deixa ele subir pra cima de ti, não. Não. Beleza. Tá. Olha, eu não sei quem foi que te indicou, mas provavelmente foi o criador de onde tu tem comprado ele ou algum outro tutor que já tenha tido bulldog antes que te deu esse padrão de banhos. Tô certo ou tô errado? Não. Foi a dermatologista que ele passou mesmo que falou isso do cloresten, né? Não, o intervalo. Mas ela não passou nem depois. Ah, o intervalo não. Eu já escutei de... Da vida. É, acho que de... É. Tá. O cloresten, ele é legal, só que é realmente com acompanhamento de dermatologista. Então, bora por partes. Em crise, o cloresten tem... Não sei se tu já chegou a lebula dele lá. Tem clorexidina e tem miconazol ali. Então, ele é um antisséptico profundo pra gente remover a tal da bactéria e a tal da levedura que apareceu lá no exame dele. Provavelmente por isso que ela passou, porque ela fez o raspado e encontrou aquilo ali. Só que esses shampoos, eles saem que nem quando a gente toma antibiótico. Eu tô doente, eu tô com uma infecção, eu vou tomar antibiótico e depois que ele faz a função dele, eu tenho que tirar o antibiótico. Eu não posso usar como preventivo, porque depois ele começa a desorganizar outras coisas. Então, essa teoria já tá bem marcada na tua cabeça. O shampoo medicamentoso de uso contínuo, ele vai começar a dar efeito colateral na pele, não sistêmico. Mas os efeitos colaterais, eles vão intensificando numa maneira que fica um negócio absurdo. Então, às vezes fica num ressecamento tão grande que o animal desenvolve uma ceborraia seca, o descame inteiro, solta caspa pela casa toda. Às vezes eles começam a desenvolver essa borraia oleosa, ele fica graxento, grudento, fedorento. Às vezes ele começa a aumentar a quantidade de micro-organismos ao invés de abaixar. Porque ele limpou tanto, 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 que aquela pele ela descompensa. E aí ela começa a aumentar ainda mais a infecção, ela vai criando uma proporção muito maior. Entre outras coisas que podem acontecer. Mas o uso contínuo não é legal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O teu shampoo glicerinário da Johnson tá perfeito, tá maravilhoso. Mas a tua frequência não tá legal. Por quê? Pelo que tu me falastes, eu levantei já o meu primeiro questionamento. Alergia alimentar. Ficou claro que ele tem. Mas ele também provavelmente tem a dermatite atópica. A de contato. Do ambiente. E eu não sei se tu já parou pra avaliar se quando ele deita, quando ele cheira, quando o tempo esquenta, quando algo na rotina dele muda, se ele não intensifica. Mas se tu ainda não parou pra observar isso, começa a observar de uma mais atenta. Por quê? O processo alérgico, ele tá dentro de casa. Ele tá na tua rotina. Não, mas eu já percebi sim que é quando ele acorda. Ah, o que acontece? Quando ele começa a coçar a orelha e um pouco do corpo, mas diminuiu por causa da alimentação. Mas a orelha e a pata, ele acorda já fazendo isso. Entendi. Já vamos chegar lá na orelha. Bora se concentrar no corpo. A frequência pra animal que tem dermatite atópica ou pra animal que tá em crise, ela faz toda a diferença. Já deve ter me ouvido falar por aqui, pelas redes, sobre o milagre do banho. Né? Uhum. Já. O milagre do banho, ele está em o tutor saber analisar a pele do animal, que é esses detalhes que eu te perguntei, como é que tá o aspecto da pele dele. Saber avaliar o que que ele tá precisando. Pô, tem a bolinha, tá com cara de infeccionado, eu tenho que usar algo pra infecção. Então isso é uma avaliação. Saber escolher o produto. Então, pra isso, eu tô o tempo todo falando de componente, 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 porque tu precisa aprender a entender pra que que serve cada componente. Então pega as coisas que ele tem em casa, lê tudo. Pra que que serve isso, 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 isso. O tutor de alérgico, ele tem que ser píssico com bula. De comida, de petisco, de shampoo, de tudo, tudo, tudo. Porque tu tem que ter certeza que quando tu vai utilizar, tu pode lidar com um processo positivo ou um processo negativo. Mas tu vai estar tranquila, porque tá ciente de que aquilo pode acontecer e tu já tem algo pra fazer depois, tá? Então, a escolha desse produto. Então a gente entende como é que ele tava, ali a condição, escolhe o produto e depois a gente ajusta a frequência. Então, se ele tá ruim porque ele tá entrando em contato, a gente precisa lavar mais vezes. Porque a pele do animal que tem dermatite atópica, ela parece uma peneirinha assim, toda furadinha. Então, imagina tu jogar um trigo numa peneira, vai sair lá do outro lado, né? Então, isso aí é a pele de um atópico, ela é desse jeito. Então, não só entra coisas, como ele perde componentes. Ele perde vitaminas, ele perde minerais, ele perde ácidos graxos, ele perde um monte de coisa. O ômega que tu tá fazendo é maravilhoso pra essa situação, porque ele é uma fonte que ele não só não produz, como ele também perde o que ele consome. Então, o que tu tá dando também, o corpo tá levando embora, tá? Então, a pele do animal, ela é assim. Então, tu precisa remover com mais frequência o que entrou. Só que a sacada do banho para alérgico, que faz todo esse milagre acontecer, é que a gente não dá um banho por dar. A gente escolhe o que nós queremos proporcionar naquele banho. Então, pô, ele tá com a pele com as bolinhas infeccionadas. Então, a gente vai proporcionar algo que desinfeccione essa pele. Mas, Thaís, a pele dele tá mais vermelhada, tá quente, tá úmida. Provavelmente, ela está inflamada também. Então, a gente vai ter que procurar bases que façam atividades anti-inflamatórias. Só que isso tudo sempre pensando em não usar medicação, tá? Mesmo tópica. Então, ah, Thaís, mas ele não tá assim muito atacado. A pele tá normal, mas ele tá se coçando pra caramba. Pô, isso aí pode ser uma reação, porque acabou de encostar alguma coisa. Você tem que lavar, mas aí tu vai colocar uma base que proporcione um alívio. Ela não vai desinflamar nada, ela não vai desinfeccionar nada, mas ela vai limpar de forma mais profunda. Então, a gente tem produtos pra proporcionar atividades que a gente pode escolher pra aquele banho. Então, no banho de um alérgico, ele é super diferente. Tu deve estar acostumada a usar um shampoo por banho, né? Isso. Só uso o Johnson agora. Pronto. E uso o condicionador, sim. É um manipulado que eu tenho de macadamia, alguma coisa desse tipo assim. Olha, maravilha. Excelente. E daí eu uso ele mesmo com o Johnson. Eu uso ele mesmo com o Johnson. Perfeito. Quando a gente tá proporcionando algum tipo de função pra pele, a gente vai utilizar mais de um produto ao mesmo tempo. Então, essa é uma outra sacada muito interessante no banho de um alérgico. Somente quando ele está intenso. Então, o que eu quero consertar aqui? Eu quero consertar isso, X, Y e Z. Então, eu posso usar dois shampoos e um condicionador se eu quiser. Aí, Therese, mas não é muita lavagem? Não. Porque aquilo ali não só tá limpando, aquilo tá repondo coisas. Tá devolvendo, tá regenerando, tá cicatrizando, tá aliviando. Aí, depende do produto que tu vais investir ou do produto que tu vais fazer. Já deve ter visto eu falando de chá, de própolis, de umas coisas assim. Eu vi uma live sua que você falou isso de shampoo com própolis e um monte de coisas. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Compra ou não compra? Também a gente tava perdida nisso. Eu falei, ah, vou continuar na minha por enquanto. É porque não adianta a gente, a gente tá pegando indicação. Eu falo livremente sobre produtos aqui nas lives pra ficar mais interativo. Eu não costumo falar nas minhas postagens pra não ficar fixo na cabeça do tutor que aquilo ali é bom. Por quê? Não é bom pra todo mundo. É bom pra aquele. Tem uma indicação, né? É, é bom pra esse, é bom pra aquele. E o tutor, ele precisa aprender a fazer sua seleção. É isso que eu busco ensinar. A capacitação do tutor que eu falo é isso. Eu te ensino a se virar. Porque não tem graça a gente ficar dependendo de uma pessoa. Estressa. Não tem liberdade. Aí eu viajei pra praia com o Ralf e ele teve uma crise lá. E aí com quem que eu vou resolver? Vou sentar e me desesperar? Não tem, né? Então a gente tem que saber, tem que criar essa autonomia. Então, uma regra que eu já vou te ensinar. Um time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, se a tua bovina tava indo bem, ficaria ali. Se o teu granado tá indo bem, ficaria ali. Mas tem detalhe que tu pode ajeitar. Vamos ajustar a frequência? Vamos fazer um banho um pouco mais recorrente? Quinze dias. Imagina você, quinze dias, com a pele irritada, suja. Sim. Mas é que a gente escuta falar tanta coisa que a gente não sabe o que fazer, né? Tem gente que fala que dá muito banho, piora. Daí tem gente que fala que dá pouco banho, também piora. Daí você fica, meu Deus, o que eu faço? Eu tô preparando um conteúdo pra semana do Pet Alérgico, que vai acontecer semana que vem. E eu tô colocando um exemplo justamente desse. Por isso que eu te perguntei se ele foi comprado. Porque é muito, muito recorrente quando os tutores compram animais de canil, os donos de canil recomendarem o padrão da raça do budogue, o padrão da raça do pastor, o padrão da raça de não sei quem. Nossa, como eu escuto falar essas coisas de padrão da raça? Só que os animais alérgicos, eles não são padrão. Pode ser budogue, pode ser maltês, pode ser shih tzu, pode ser de várias raças que existem lá face da terra. Só que quando ele é alérgico, ele sai da raça dele e ele vem pra dentro do grupo dos alérgicos. E muda tudo. E esse tudo vocês nunca foram ensinados. Esse que é o problema. Aí fica a pressão da informação. E ele é meu primeiro cachorro. Então assim, imagina, sem noção nenhuma de nada. Aí eu sempre busco, eu vou ler matéria, eu entro nos Instagrams da vida. E aí eu achei você. Daí eu falei, ah, vou acompanhar ela e já tava mandando mensagem pra perguntar quando que é a próxima turma. A próxima turma, as inscrições abrem no dia 29. Mas participa da semana do pet elérgico que tu vai falar assim, meu Deus, eu tava fazendo tudo errado. Com certeza eu vou participar, pode deixar. É muito legal, é muito bacana. É uma semana muito divertida. Sempre que a gente vai abrir as inscrições, eu faço uma semana dessa pra galera se conectar com a metodologia. Mas enfim, tá, voltando pra cá. Ajusta essa frequência de banho que tu já vai ver muita coisa mudar. Eu não vou te indicar que nenhuma outra base, porque até então esse shampoo é legal, tá? Glicerina, de neném, dá pra fazer, tranquilo. Tem Granado, tem Johnson, são os que eu mais utilizo, aquele amarelinho. Isso. E não necessariamente tu precisa de condicionador, porque o Bulldog tem um pelo tão curtinho e o condicionador ele só trata pelo, ele não trata a pele. E pro pelo ficar bonito, a pele tem que estar bem. Então, uma coisa leva a outra. Mas faz isso. E eu vou te dar uma dica aqui. Tenta procurar um hidratante a seco pra utilizar no Ralph. O vinagre é legal como antisséptico, mas nem sempre é só a anticepsia que ele tá precisando. Muitas das vezes, principalmente se a nossa suspeita da atopia existir, ele precisa repor barreira contânea. E só o ômega não vai dar conta. Então não precisa se hidratar a pele dele de forma contínua. que é provavelmente diária também. Então dobra as regiões localizadas, tu precisa fazer isso de forma massiva, tá? Tá bom. E acredito que tu devas entrar na próxima turma. Já começa a pegar o apocoel e deixar ele ali lá, em cima da geladeira. Não vou mexer. Porque toda vez que a gente medica um animal, a gente mascara o nosso teste. Então, por exemplo, tu tá quadradinha aí, duas, três semanas fazendo o teste alimentar. Thaís, tá tudo maravilhoso. Pá. Deu uma tacada nele, uma crisezinha ou uma crisezona. E eu vou lá e coloco uma medicação que ela corta efeito da coceira. Sim. O apocoel, ele só faz isso. Ele não vai tirar efeito sintomático. Ele só realmente corta a coceira. E a coceira... Não é tratamento. É paliativo. É tipo tomar... Tua dentista, né? Aham. Não tem aqueles pacientes que vão lá e falam Olha, Pri, eu tô com uma dor de dente. Me diga um negócio aí que eu tô sem tempo pra ir lá resolver. Só pra melhorar a dor. Só pra melhorar a dor, não é? Então, é mais ou menos isso que acontece. É paliativo. Só que o problema é que... Sem contar que é caro, né? O problema é que ele vai mascarando, mascarando, mascarando. Até que ele não tem tantos efeitos colaterais. Tem. Mas não tem tantos. Só que ele não resolve os sintomas. Então, ele não vai se coçar, mas as bolinhas vão continuar aparecendo. A queda de pelo vai continuar surgindo. A otite vai continuar se manifestando. Então, tu acaba que tem uma falsa impressão. E aí, o teu teste, ele é automaticamente cortado. Se tu fosse fazer um teste alérgico com uma dermatologista humana, ela inocula aquelas coisas na pele, né? Vai pra casa sete dias pra gente ler a resposta na volta. Nossa, doutora, não tô aguentando aqui a coceira dessa placa na minha pele e eu tô meio antialérgico. Tomei um apocoel. Na hora, acabou. Acabou. Vai ter que fazer de novo o teste, porque o organismo já mascarou tudo aquilo. Então, ele te atrapalha. Ele foi feito pra dar uma paz pro tutor, que não existe. A média e longo prazo não existe. E outra, quanto mais tu medicar, mais demorado é a resposta dele com o natural. Então, eu não sei se ele chegou a ser exposto a antibiótico, a corticoide, a antifúngico. Chegou? Então, desde outubro, que ele ficou meio doente, com várias coisas, uma atrás da outra. Aí deram antibiótico, anti-inflamatório, deram tudo. Aí eu achei que ele piorou. Eu não sei se isso desencadeou. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero ficar dando remédio pra ele, sabe? Tanto que agora ele tá super bem. E eu, assim, falo, ai, não quero medicamento. Então, eu tento, não dá, né? Mas tem, às vezes, a gente dá só o apocoel, por enquanto. Não tem jeito, né? Ele não sabe o que fazer. Vai fazer o quê? Chorar. Não, eu te lembro. É, exatamente. Completamente. Na minha época, eu não tinha apocoel. Eu tive um gordinho também, só que era um em inglês. Na minha época, era um antibiótico injetável, que custava mais de 300 reais. Eu tinha que dar todo mês um antibiótico pra ele. Era de doer meu coração. E, assim, terrível. Ai, enfim. É, é triste. É difícil. Mas, graças a Deus, agora a gente tem um outro jeito de olhar. E esse outro jeito, ele faz muito mais sentido. Conforme tu for entendendo a metodologia, ela vai fazer muito mais sentido pra ti. Até porque são maneiras de tu te conectar com ele. Eu tava te perguntando se ele deixa fazer, se ele tem possessividade. Então, o que eu ensino é uma capacitação onde eu alinho animal e tutora. Eles passam a ser uma coisa só. Então, o negócio é tão automático que tu... Ah, ele comeu isso. Aconteceu isso. Teve uma tutora agora na oitava turma que ela tava testando alimentação. E aí, caiu a ração da outra pequena dela no chão. E a pequena foi lá comer. Ela tinha duas meninas. Pô, no mesmo dia. Horas depois, ela tava tacada. Se ela não soubesse que tava fazendo um teste e alinhada... O que ela ia fazer da vida dela? Atacar remédio, né? Se você atacou inteira, nunca ia ligar porque ela comeu a ração da outra. E algo ia acontecer. Então, é mais ou menos isso. Precisa ter uma clareza. E essa conexão eu te ensino. E pra finalizar, eu queria falar um pouco das orelhas dele. Vamos lá? Sim, claro. Primeiro, qual é a técnica que tu utilizas pra limpar? Como é que tu utiliza? Como é que tu faz? Então, já tentei de tudo, né? Já tentei com algodão. Já tentava espirrar lá dentro. Agora eu consegui, com uma seringuinha, espirrar lá dentro e deixar um pouquinho lá. E aí ele vai sacoalhando, vai melhorando, vai saindo a serinha. E aí depois eu venho com algodão e tento limpar. Mas assim, é difícil. Porque ele tenta pegar o algodão, dar a mão. Uma loucura. Eu tento fazer conversar meio que dormindo, que daí eu consigo. Como é que tá a quantidade da cera dele? Pior que é bastante. Que cor é? Lá no fundo. É marrom. Marrom escuro. Tem cheiro? Não. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Mas ele coça bastante. Coça. Coça bastante. Beleza. O que tu precisa de fazer realmente é essa técnica de lavagem. Bom, se ele não deixa tu fazer, dormindo é complicado. Por quê? Ele vai acordar na hora que tu botar dentro. Não tem jeito. Então tenta colocar o produto que tu tá utilizando embebido num algodãozinho. Deixa bem molhadinho o algodãozinho. Encosta aqui, ó. E vai espremendo. E a sacada não é só jogar. Tu tem que massagear o com isso. Porque ele é uma letra L dentro da cabeça. Mas eu faço um pouquinho assim. Eu faço. Perfeito, então. Então tu faz essa massagem pra quando ele levantar e sacudir, ela dilua. Porque o produto que tu colocas, ele é um seruminolítico. É um seruminolítico, ele derrete a cera. Então tu tem que tirar essa cera de dentro do ouvido. Mesmo que ele esteja produzindo semanalmente esse negócio aí, tu tem que estar retirando isso dentro do ouvido. Porque a cera é meio de cultura. Então quando ele estiver com a imunidade baixa, ou com uma reação inflamatória por alguma coisa que aconteceu, ela vai ser um meio daquela bactéria, daquela levedura se proliferar. E aí sim o processo ele vira muito pior. Vira um lixo de sete cabeças. Agora talvez o balançar dele seja apenas pela essa questão da quantidade. Mas mais pra frente pode ser por uma questão de infecção, a tal da otite. Então tenta fazer dessa maneira, de uma maneira diária. Ai, Thaís, mas todo dia tá cheio. Não interessa, tem que tirar. E busca seruminolíticos sem remédio. Tem aquele negócio de ácido lático, ácido acético. Ah, tu conhece os ácidos. Trabalha na água, tu conhece os ácidos. Eu uso aquele suro... Surovel? Esqueci. Surosolv? Surosolv, isso. Surosolv. O branco e verdinho. Ele é branco e roxo. Branco e roxo? Ah, então eu conheço a questão antiga. A tampa é roxa. Tá. O surosolv é legal. Ele tem uma função mais hidratante. Mas é um seruminolítico. Então dá pra continuar eles utilizando. Então, se ele tiver com uma infecção, busca lá a citologia lá da dermatologista. Vê se não tinha motite com algum micro-organismo ali. Aí tu vai conseguir utilizar uma coisa diferente. Talvez um própolis. Talvez alguma coisa com babosa. Vai olhando os rótulos dos otológicos voltados pra essa questão. Tá? Se tiver alguma coisa de infecção. Mas até então esse dá pra tu utilizar. Mas tu também tem que ajustar essa frequência. Eu percebo que quando a gente limpa, ele dá uma melhorada, assim, sabe? Fica mais aliviada, né? Fica mais tranquilo, é. Mas aí depois não tem dia que ele acorda desesperado. E deixa a gente desesperada também. Olha, eu acho que amanhã eu vou fazer uma postagem sobre o teste do cotonete. Dá uma olhadinha lá no feed. É um teste que é muito importante pra quem tem muita otite. E pra animal que tá em manutenção, pro doutor saber avaliar o padrão. Como é que tá se apresentando essa orelha? O que que eu preciso fazer? Se eu preciso lavar? Isso que eu tô te ensinando é uma lavagem. Mas animal que não tem cera, não é legal a gente lavar. Porque a gente remove coisas lá de dentro. Então a gente precisa hidratar. A gente vai utilizar uma quantidade menor. Uma técnica diferente. Então esses pontos a gente precisa aprender a avaliar. Tá? Mas essa que eu te dei hoje já funciona pra ti. Pode usar tranquila. Já. Tá bom. Tá bom. Bom, Priscila, eu queria saber se tem mais alguma dúvida. Não, por enquanto é só, né? Mas com certeza eu vou estar aí na turma aí que você vai abrir de seu curso. Que eu quero aprender mais porque não gosto de ver ele mal. E agora tá melhorando, mas eu quero me ver melhor ainda. Ah, tu consegue te controlar e depois tu vai olhar pra trás e falar Não acredito que fui eu que fiz isso. Sozinha. Sem remédio. É assim. Com certeza. É um processo de transformação. É um processo de transformação. Entra, assim como se tu tivesse... Eu vou conquistar o peso tal. Então eu vou entrar na academia. Eu vou passar por um processo de adaptação. De mudança na minha vida. E vou chegar ao meu objetivo. É mais ou menos assim que o programa funciona. Tu tens um objetivo X e a gente vai construindo. Então, muita paciência. Tem que focar. A tia Thaís, ela é muito chata com essas coisas. Eu fico ali na orelha de vocês. Tá dando corticóide? Ai, ai, ai. Eu acompanho pelas postagens que você faz dos outros tutores falando, né? Que foi tudo bem, que melhorou com o banho. Eu só fico alerta só pra ver o que eu posso pegar de informação ali. Ah, é muito bom. Pra te ver, como o banho ele opera milagre. É uma coisa que a gente utiliza bastante na rotina. A higienização, ela é um ponto muito forte na rotina de um animal alérgico. Pra crise e pra quem tem atopia. É muito, muito importante. E não tão... Esquece essa história de banho a cada 10 dias, 15 dias, 30 dias. Isso pra animal alérgico não existe. Por mais que nunca tenham te falado que pareça assustador dar banho duas vezes por semana, três vezes por semana no animal. Mas pra quem tem alergia, eles são extraterrestres. Eles são muito especiais. É um padrão totalmente diferente. Mas assim, é um padrão que já tem 1.058 estudos de casos. Então é um padrão realmente sensato, eficaz, que funciona. Então tu vai começar a te acostumar com um novo jeito de lidar com o Raul. Tá, com certeza. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Muito obrigada pela participação. Muito prazer também te conhecer. Bom, tutores. Teve uma galera legal aqui hoje me acompanhando. Eu espero que você tenha prestado atenção nesses detalhes. Isso aqui é uma mentoria. Onde eu converso com um tutor pra entender um pouquinho do padrão da jornada dele. Uma mentoria simples, sozinha, é complicada. Existe muito mais pra gente aprender. Nenhuma hora de consulta eu conseguiria te fazer um treinamento completo. Não tem como. A gente precisa de buscar um pouco mais a fundo. Mas as mentorias, elas ajudam muito a dar um norte, uma clareza. A Priscila, ela tava ali na segunda, terceira fase da jornada. Porque ela já visitou diversos veterinários. E ela também já visitou especialistas. Mas em ambos os casos, ela também estava sendo encaminhada para o rumo das medicações. Completamente perdida. Completamente, apenas incentivada e estimulada por um outro profissional. Sem um raciocínio próprio. E é isso que eu quero mudar na tua vida. Eu não quero que você seja o cara que vai comer o peixe. A moça que vai comer o peixe. Não. Você precisa ser a pessoa que vai pescar esse peixe. É isso que traz liberdade. É isso que traz autonomia. É isso que traz qualidade de vida. E não é só pro teu filho. É pra você também. O Viva Bem Pet, ele traz uma leveza pro tutor que é surreal. É uma coisa que você não acredita. Só acredita vendo, na verdade. Então, por isso que eu trago tantos exemplos pra vocês. Pra vocês perceberem como é inspirador ter um animalzinho alérgico e saber como lidar com ele. Tá? Um grande beijo pra você. Foi um prazer. Quem tiver dúvidas, deixa aí na caixa de comentários. Deixa no story. As dúvidas de vocês me ajudam a ajudá-los. Tudo que vocês me falam, eu tento responder da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível. Um grande beijo a todos e boa noite.